Pronto Você é isso aqui, coloca a colherzinha Aqui você coloca a xícara Uma vagem portuguesa É outra loja Recebi o nosso exercício Vou fazer Queiro de receitas Vou fazer pastel de gata Olha que delícia Olha esse joguinho Coisinhas de Portugal Bom, já entreguei para a Clins Para a Clins, já deu um papinho Aqui está com uma ponte de ar O filho da cozinha E de conversar com as mulheres Olha que fofo isso aqui Amizade de um amigo é velho mais que tudo Na bebida Olha esse com carinho Amizade Gorda Guarda bem esse lencinho Nele tem, sabe? Olha que delicado Esse aqui também para pôr xícara Nossa gente, que coisas mais Olha esse aqui O que é que O que é que Valentei nos deu É, gera amizade E o amor A noite com os ossos Sei lá o que Amizade Coisa de amizade Amizade O que é que De um amigo igual Qual ele mais Que a minha amiga O que é que está escrito assim com eles? Não entendi nada não ou não? Se está com os preços Amor de manha de acabar O que é isso? Olha lá. Pronto. Olha esses lençolos. Olha esses lençolos. Olha esses lençolos. Olha esses lençolos. Olha isso aqui. Graças a Deus. Essa loja é um milho. Só coisas mineras. Aqui nós vamos... Esse é o Portugaleiro. A gente se inscreve. A pessoa, se ela quer encontrar comigo, vou lá no Walgreens. Diretá, ver se tem uma novidade. A pessoa quer pra cá do meu ar. Eu não gosto de ficar andando lá no campo. Olha que gracinha. Só coisas fofas. Só coisas fofas que a coisa não estou criando. Então eu quero ter uma rapidez. Não tinha não. Vai dar anel isso aqui? Uhum. Isso é o que? Ah, que gracinha. Eu acho que não sei. Ah, que gracinha. Ah, a minha abelha é minha sobrinha Neta. Ah, pai, não é? A Bailhé é a mais maluca de sobrinha Neta. A sua amizade no seu... Dia 25 de dezembro. E aí, fora da bela. E assim... Olha isso aqui. Olha que amizade. Olha, essas coisas fofas Tem que cuidar A gente tá muito bonita E eu sinto muito demais Tem uns bolinhos de prato ali, R$ 3,95 É tudo tão caro aqui, não baixaram os peças Ah, aqui tem prato diferente Vou tirar a foto aqui e mandar pra ele Beijo, tchau